Oi, belezas! Tudo bem? Hoje eu trouxe um produtinho aqui que eu acabei de receber da Cree Lash. Olha, ele vai me facilitar muito a vida, mas muito mesmo, porque é um aplicador, quer dizer, não é um aplicador, ele ajuda você a aplicar sombra sem se borrar, a fazer o delineado do olho. Olha só, aqui tem as instruções, tá vendo? Olha, serve pra fazer esse traçado embaixo do olho de modo preciso, serve pra fazer o delineado, ó, ajudar você que tem dificuldade pra fazer o delineado, olha. E aqui, ó, protege pra não cair sobras de sombra que você passa na pálpebra. Vou abrir agora aqui, vou mostrar pra vocês só o produtinho. Ó, tem de vários tamanhos, são vários, que a nossa empresa colaboradora nos enviou, tá vendo? Olha, são vários tamanhos que vão de acordo com os seus olhos. Ó, que beleza, ó. Assim, bem rente, você faz o traço rente aos cílios inferiores. Aqui, te ajuda a fazer o delineado, e esse aqui serve pra não deixar que caia resíduos de sombra enquanto você passa. Olha que legal! Vem todos esses aqui, ó, pra gente usar cada um pra um tamanho de olho. Então, não tem erro, né? Todo mundo pode fazer um delineado bonito, pode passar sombra sem se borrar com esse produtinho aqui maravilhoso da Cree Lash. E quem me mandou esses produtinhos foi a empresa colaboradora do Bom Dia Beleza, Cree Products. Eu vou deixar pra vocês o link deles, vocês deem uma olhadinha lá no blog, e também na página deles do Facebook, que com certeza vocês vão achar produtos muito legais, como esse aqui, que te ajuda a ficar mais bonita e mais atraente. É uma empresa inglesa, e lá vocês podem ver que eles vendem os produtinhos online. É só dar uma visitada lá na página deles, que vocês vão poder comprar tudo tranquilamente da casa de vocês, recebendo também tranquilamente. Entrega super rápido, e vale a pena ir. Então, minhas belezas, essa é a novidade que eu trouxe pra vocês verem hoje, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, no final, dá uma curtida aqui embaixo pra mim. E se inscrevam lá no canal YouTube, hein? Assim vocês não perdem nada do Bom Dia Beleza. Como essa linda novidade aí que eu trouxe hoje pra vocês. Eu tava mesmo precisando de um produto desse, gente. Nossa! Às vezes acontece, sobretudo quando a gente trabalha com sombra preta, né? Que sempre cai algum resíduo. Esse produto é maravilhoso, veio mesmo a calhar. Brigadão, Cree Products! Um beijo pra vocês, até a próxima, e fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!